Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A construção desse projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa que cria o Código da Pesca do Estado do Rio Grande do Sul se deu num processo amplo, participativo, onde nós participamos ativamente, ouvindo as lideranças dos pescadores, das pescadoras, as colônias de pescadores, os sindicatos, associações. Tivemos a assessoria da Oceana, que é uma ONG que trabalha também essa questão dos recursos pesqueiros dos oceanos. Nós produzimos um projeto de lei que busca, e que agora será transformado em lei porque foi aprovado na Assembleia Legislativa, que busca estruturar e organizar a pesca no Estado do Rio Grande do Sul. Alguns elementos desse projeto, um deles é o elemento da busca de uma maior participação e de um protagonismo maior por parte dos pescadores e pescadores e as suas entidades no que diz respeito a todas as políticas e todas as medidas que possam ser implementadas para a pesca no Estado do Rio Grande do Sul. Nós não queremos mais medidas de cima para baixo, que os pescadores simplesmente têm que acatar uma medida que foi determinada por quem muitas vezes nem se tem noção de quem que seja. Isso nós não podemos aceitar mais. Aumenta o poder, ou melhor, o papel do Estado no que diz respeito à gestão dos recursos e dos temas relacionados à pesca no Rio Grande do Sul. Nós queremos também, com esse projeto, que a categoria dos pescadores seja mais ativa e participativa no sentido de disputar a política nacional da pesca e participar ativamente de todas as discussões que dizem respeito à pesca no Estado do Rio Grande do Sul, com o reforço do Conselho Estadual da Pesca. Um outro elemento fundamental é a proibição da pesca de arrasto nas 12 milhas da Costa Gaúcha. Essa pesca predatória de arrasto, feita por embarcações Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo e Rio, ela leva o recurso pesqueiro do Estado do Rio Grande do Sul e não deixa nada aqui no Estado, além de fazer uma pesca predatória que liquida com as espécies que estão em fase de crescimento e desenvolvimento, esse mesmo pescado que vai fazer falta para os pescadores dos nossos rios, das nossas lagoas, das águas internas e os pescadores artesanais da nossa costa, inclusive os nossos armadores que fazem a pesca de médio porte aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Essa medida vai fazer com que o Estado tenha aumentado o seu recurso pesqueiro, com isso os nossos pescadores e pescadoras possam ter uma condição melhor de renda e uma condição melhor de vida. Também a criação de um fundo estadual da pesca é um elemento importante, então é um projeto que foi aprovado e que agora vai se tornar lei, que visa criar um outro horizonte para a pesca no Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia, essa é a construção que nós fizemos. Esse é um projeto que teve que ser de iniciativa do Executivo e o governo então acatou a sugestão que fizemos e acabou vindo aqui para a Assembleia e ontem nós tivemos uma votação por unanimidade na aprovação deste projeto. Eu quero dizer só que as pautas da pesca no Estado do Rio Grande do Sul elas continuam. Nós temos o problema dos registros, a dificuldade dos pescadores acessarem ao Pronaf Pesca, nós temos o problema do caráter e a forma como a fiscalização acontece com os nossos pescadores, quer dizer, a proibição da pesca do bagre, precisamos superar para que o pescador possa pescar o bagre e temos também essa luta para que não haja restrição da pesca da tainha pelo pescador artesanal. Pouco das pautas, são muitas as pautas da pesca no Estado do Rio Grande do Sul e nós queremos continuar trabalhando na nossa frente parlamentar aqui na Assembleia e também a partir dessa legislação que vai nos ajudar para que definitivamente a pesca e os pescadores e pescadoras sejam importantes para a economia do Estado do Rio Grande do Sul para que essas quase 20 mil famílias de pescadores do Estado possam ter uma renda adequada e que essa atividade pode ser uma atividade que represente uma atividade econômica, social e de futuro para o Estado do Rio Grande do Sul.